Essa aqui que já fez tudo, vai dar garota safada, de todas as coisas, ela canta muito! Obrigada gente! Tava ali me ajudando a trocar de roupa, gente! Os pés de fora e ela leva pra limpeza! Olha o velho! Tava ali me ajudando a trocar de roupa, gente! Vai aí! Será que você vai almoçar se perdoar? Quem sabe nós dois tem o rosto pra começar? Será que você tem o tempo pra pensar? Quem sabe nós dois? Volta ao seu lugar, ao seu olhar Ensina! Eu tô, ó, só Sei que é difícil não perder Mas eu fico a intenção De maluco tão gentil Tô também, tudo bem Vamos perder Que só amo você Dizendo-te no cadáver Vem, vem, vem! Sei que eu perco a saudade De verdade De verdade De verdade De verdade De verdade Amo por você Vem, vem! 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 Vai,anor!